E aí galera, agora vamos fazer falta no golzão, isso tá colocado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 o o o o o o o o Opa! A-a-a! A-a-a! E-a-a-a! A-a-a! A-a! Na, na, balentro a típola! A-a-a! A-a! A-a-a! A-a! Opa, o que é? A-a-a! Opa, o que que é que é agora? Vai, bora o tipo de baixo pouquinho aquilo agora? Mas, a-a-a! Para lá, você já ganhou! Estou com suas calças, velho! Estou sozinhando, galera! Estou desentando, galera! E assim foi mais um episódio de como derrotar o Igor sempre para todas as pessoas que estão aí com raiva do Igor e querem humilhar esse garoto essa praga tá de cueca na nebra, não sei o que é e ó, Mary Foster o que você tá fazendo, ó? o que você tá fazendo, Mary? não dá uns tapas nele, ele não merece então, zoeira então, a gente agora vai vamos zoar um pouquinho, né? a gente vai fazer outro episódio, vamos? depois mais tarde, isso aí, mais tarde então, um abraço pra vocês aí, um beijo um beijo do Igor